Quando você coloca esse óculos aqui, esse óculos de lente laranja, você enxerga todo mundo pelado e sem roupa. Tá vendo esse óculos? É seu, né? É. Eu transformei num óculos mágico. Que bem. Não sei. Não sei você colocar pra você ver. O que dá pra ver aqui, com óculos? Nada. Não tem nada. Aqui? É. Não tem roupa. Não. Não? Eu tô sem nada? O que eu tô usando embaixo? Perra. Sotei perna.